Prosseguindo com nossa aula, gente, vamos agora fazer a boca. Sempre comece com o lápis 2B, fazendo a pintura da boca. Vou subir aqui logo, ajeitar aqui a... Ela tá com asinhas de riso, que eu não percebi quando tava tirando o traço. Mas nada que não possa ser resolvido aqui. Pronto, tá vendo? Pronto, agora nós vamos fazer a boca. A iluminação mudou um pouco, porque eu tô continuando a gravar o curso, agora é noite. E eu tive que gravar agora à noite, porque é um pouco mais silencioso que durante o dia. Então, gente, dá pra ver direitinho. E a gente faz normalmente, tá bom? Vamos lá, pinto toda a boca. E a parte de cima é mais escura. E ela tem uns detalhes. Uns detalhes que são mais brilhosos. Só que esses detalhes a gente vai... Fazer depois. A textura. Uns pontos de brilho que tem. Aqui, ó. A parte da boca no meio é bem... Tá dando pra pegar aí. É bem escuro aqui ao meio. E ele é cheio de altos e baixos. Então... É pra gente... Dar uma escurecida. E ir criando a textura. Pode perceber que... Do meio pra cima vai sendo mais escuro. E depois vai ficando gradativamente claro. Na parte de cima. E é isso que a gente vai fazer agora. Vendo? Agora eu vou pegar o cotonete. E vou esfumaçar. É um pouco menos barulhento, gente. Mas tem bastante barulho. Ainda. Então... Me perdoem algum... Ó... Aqui, tá vendo que... Como eu ia dizendo... Me perdoem. Assim, esse questão de barulho. Porque eu tô tentando... Ao máximo... Fazer esse curso pra vocês. Um tempo mais... Curto. Assim, de produção. No caso do curso. Que eu consiga passar todo... Todo conhecimento. Pra que vocês aprendam. Pra que vocês... Trenhem bastante. E... Quem quiser levar a profissão adiante. Tenha uma grana com... O desenho. Entendeu? Ó... Aqui... Aqui é bem escuro na parte de baixo. Essa sombra de baixo. Eu vou fazer quando eu for... Desenhar a pele. Feito. Isso. Eu vou pegar a minha lapiseira. E... Eu vou virar assim um pouco, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Assim ver de muito, eu acho. Tô mudando a lâmpada de posição. Que ela de cima tá refletindo. Ó... Aqui tá refletindo pra vocês. Tem que pegar ela de cima mesmo. Deixa eu ver assim. Deixa eu ver se é só um pouco. É... Continuar assim mesmo, gente. E eu tô fazendo alguns detalhes aqui na boca. Pra poder... A gente... E criar mais texturas. Aqui é mais escuro. Aí com a minha lapiseira 2B... Eu vou fazendo. Ou... Um lápis 2B bem apontado. Com a ponta bem fininha. Dá o mesmo efeito, gente. Essa parte de cima é mais... Completa, assim. Tem pouco brilho. E aí... A parte de baixo é a que é mais detalhada. E aí a gente faz um... Escuro no meio e vai clareando. Escuro na linha da boca e vai... Fazendo o degradê e clareando, descendo. Pra fazer tudo o preenchimento. E aí... Eu begui... Machar aqui um pouco. Mas eu vou tentar consertar. Pegar dessa vez o pincelzinho. E... Fazer o esfumado. Acabei de machar a boca dela. Ai, ai. Mas tem nada não, gente. Tô passando conhecimento. Não, gente. Ficar essa manchinha. E eu não consegui consertar. Vai ser só uma coisa simples. Aqui, tá vendo que a boca tem... Com suas texturas. Elas são mais enrugadas. Aí você vai... Fazendo assim. Tracinhos assim, curvados. Como se fosse assim, tá vendo? Tracinhos assim. Que vão... Dar um formato... A boca... A boca... Gente... É... Como são muitos tracinhos... Não tem como... Nessa aula... Ou nesse curso... Fazer totalmente... Realista... A boca... Com todos os traços que ela tá. Por quê? Porque são... Horas e horas... Só nesses detalhes... Só que o conhecimento eu tô passando. Você pega assim... Tracinhos... E... Vai... Preenchendo... E vendo onde tem os pontos de luz... E deixando em branco. Aí... Quando você for fazer seus desenhos... Você tenta ser o mais fiel possível. Porque... Fica mais bonito. Fica mais realista. A parte de cima da boca... Também tem. Tá vendo as texturas assim... Ó... Tá vendo, gente? Aí aqui você vai consertando com o esfumado. Eu vou... Usar o cotonete... Dar uma suavizada... 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 E... E mais uma parte está sendo feita. Então, é isso. A boca foi feita. E a gente vai seguir pra próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.